Já vem os bebês no carro Bebê 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 Brum 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 Calma com o bebê É chegue Brum 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 Eita Já no carrinho Brum brum Eita É o carrinho É É o carrinho E olha que é dele Muito boa É uma maior Eita Tá vendo que o Kwon sabe Agora faça Agora Tá vendo que o Kwon sabe Tá vendo que o Kwon sabe Kwon sabe mais que ela Kwon é mais sabido Vai de novo Kwon Kwon é mais sabido Kwon é mais sabido Kwon sabe Kwon sabe Kwon sabe Rian Tá no carrinho Rian Rian Não pode com você não Vamos lidar com Léo Não pode não Sai não pode não com você Quebra Eita que ele sabe dirigir o carro vai cá onde? Rian, dirige o carro Emily, tá fazendo o que? Eita, é o carro é o carro está dirigindo o carrinho está dirigindo o carrinho, tá? está dirigindo o carro